Olá meus amigos, boa noite a todos que estão conosco para acompanhar mais uma partida de futebol. O tempo está tão agradável por aqui que eu percebo que está todo mundo mais relaxado, né? Olha só, olha só, até o árbitro está mais sorridente com o clima que a gente tem hoje aqui no estádio. Vamos torcer para que este clima contagie também as equipes em campo e que a gente tenha um ótimo jogo de futebol. Este estádio é tão moderno que toda a energia usada por aqui vem de fontes renováveis, principalmente a energia solar. Um jogo muito indicado para quem gosta de futebol bem jogado. São duas grandes equipes, Milton, isso ninguém duvida, porque se eu saber, pô, mas é mistoso, será que vão entrar do mesmo jeito? Vão entrar com muita seriedade, jogando bola, de maneira competitiva, testando esquemas, testando jogadores, é sempre um grande jogo, Milton. A bola está em jogo. Então eu pergunto, quem vai dizer, agora eu se consagro, Mauro? O torcedor brasileiro ama odiar os seus jogadores. Todo mundo gostaria de ter esse cara na zaga. Fica mais fácil atacar, cruzar, jogar, fazer tudo com uma defesa frágil como essa. Se não reforçar a zaga, pode se complicar ainda mais. Tomou um tranco ali e perdeu a bola. Kimmich. Sul. Alavá. Bola lançada para o ataque. Goretzka. Coman. Coman. Bela defesa do goleiro. Ah, esse é o goleiro que eu queria no meu time, Milton. Que segurança e que defesa. Perate. Perate. Munier. Driblou. Boa jogada. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Ele tentou resolver no talento, mas acabou perdendo a jogada. Silva. Olha só, Milton, como os laterais estão subindo até a linha de fundo. Verdade, Mauro. E qual é a ideia por trás disso? A Milton é básica. Jogar exatamente as costas, atrás dos laterais, abrindo o jogo e criando opção para a torna de frente. Após... E Mbappé! Por muito pouco. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Neymar. A virada de jogo. Munier. Ele vai bater o lateral. E é escanteio. Opa, tirou dali do jeito que deu. Bateu! Bavar. Mbappé! Mbappé! Para fora! Veratti. Mbappé! 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 Chegou um livre para tocar de cabeça, mas acabou errando feio. Silva. 0 a 0. Sem muitas chances. Que beleza! Que tal correr um pouquinho mais de risco, hein? Vamos para frente, vamos para o ataque, pô! Mbappé! 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 skate? Mbappé! Ele chegou por ali para limpar o lance. De Maria... O gol ainda não saiu, mas parece questão de tempo! A metida de bola para frente. Mbappé. Bernat. Chegou bem. Recuperou a bola. Miller. Tentou o passe. Ele estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque. Icardi. Botou para correr. É tiro de meta, meus amigos. Bavar. Comando. Chegou e cortou. Final do primeiro tempo. Chegamos ao final do primeiro tempo. Milton, eu juro, não é que eu estou bonzinho hoje, não, porque normalmente eu não sou. Esse jogo foi muito, muito bom. Merecia muito mais do que 0 a 0. As estatísticas não mostram a qualidade e a quantidade de chances criadas pelos dois tipos. 0 a 0. Vamos ver se eles conseguem marcar no segundo tempo. Vai começar outra vez. Olha, Milton, espero que na segunda etapa muita coisa mude e não só os lados em que as equipes atacam. Ele está tentando achar um espaço. Neymar. E agora, o que é que eu faço? Eles mandaram a bola para a área, mas não tinha ninguém para aproveitar. Levanta a nova esquina. Vem a batida. Gol! Que espetáculo o começo deste segundo tempo. Do jeito que ele faz, parece até fácil. Tirou do goleiro e marcou. Está todo ele e esqueça. Não é para papel, não. Não é para papel, não. Amém. E o time sai na frente, 1 a 0. Noia. Entra a cara em branco. Guilherme, mandou uma bola para frente. O jogo é parado pela bandeira, tem impedimento ali. Mandou um balão lá para frente. O Guilherme, o Bayern de Munique, está começando o segundo tempo da melhor maneira possível, claro, fazendo o gol. Agora o time pode até segurar um pouquinho o ímpedo para atacar com mais segurança. Ele chegou duro na marcação e acabou fazendo a falta. Opa, tirou dali do jeito que deu. Chegou na marcação e recuperou a bola. Marquinhos. Neymar. Abriu pela esquerda. Neymar. O time voltou bem do intervalo e já abriu o placar. E o time parte em contra-ataque. Leva o avispinho. Procurou alguém ali na frente. Miller. Goretzka. Ele mandou a bola para frente. Pavar. Inverteu o lado da jogada. Jogou a bola lá para frente. E ele recebe em boa posição na ponta. Tentou o drible, mas foi desarmado. Fez a inversão do jogo. Meteu um bico nela lá para frente. Meteu um bico nela o goleiro. Silva. Di Maria. Munier. Vem o passe. Icardi. Bola para ele na lateral. A batida. Chutou para longe para arrumar a casa. Goretzka. Miller. Lewandowski. O técnico precisa puxar as orelhas e as chuteiras do time. Pode ficar desse jeito aí, como se já tivesse acabado o jogo. Aí ele pensou. Vou botar o cara para correr. Veratti. Silva. Chutão para frente. Deixou o marcador da saudade. Neymar. 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 De Maria. Neymar. O chute. Gol! Um golaço, sem chances de defesa. Podia ter o goleiro, a mãe dele, o cachorro, o presidente do clube. Qualquer um não tinha como pegar essa bola. Que categoria, que frieza para finalizar desse jogo. Vamos lá. Bom, vamos lá. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. Correta alteração, o cara estava com um peso morto em campo, tinha mais é que saía. Agora aquela questão, será que tenta a vitória até o final ou vai tentar alguma coisa na prorrogação? Milan! Olha ela lá dentro! Tentativa de passe, mas houve um corte por ali, estava bem colocado. Eu não gosto de me arriscar em palpite, primeiro porque eu erro e segundo o trouxa aqui que fica sendo cobrado. Mas depois dessa aí eu acho que o jogo vai acabar empatado mesmo. Tomou a bola na hora certa. Chegou firme e acabou cometendo a falta. Chegou, Sheriff! Chegou! Chegou! Chegou eu dentro,特ence! Chegou! Kimmich O Bayern de Munique vai com Termina o jogo, empatado E com este resultado Vamos para uma dramática prorrogação É, quando ninguém quer ganhar O resultado é o que? Parte Embora os dois merecissem Mesmo a derrota Fim de jogo Com este resultado Partimos para uma prorrogação Mais um apete inicial Desta vez na prorrogação Olha só Os jogadores parecem exaustos Dá uma olhada só Vai ser necessário usar aquela energia extra Para que ambas as equipes buscam a vitória O time acabou levando o gol de empate No finalzinho Agora eles vão ter que correr atrás da vitória De novo Bola enfiada pelo meio da defesa Recebe Icardi Fez o simples e afastou o perigo Kerrer Recebe Icardi Lá vem o time Neymar Perdeu Que fase a dele O Icardi deve ter deixado o cara tenso É um lance que ele perdeu Olhou e cortou essa bola Vendeu a bola para frente Pavard Teremos arremesso lateral Capricha no cruzamento Vai ser bem da hora Jogou na frente Para ver o que dá Goretzka Passou muito bem pelo alto Abriu na ponta Vai chegar Vai chegar Ih, não chegou E chegamos ao final do primeiro tempo da prorrogação Não tem prorrogação sem drama Sem cansaço Sem superação É tudo isso e muito mais que a gente vai ter nos últimos 15 minutos Vamos para os últimos 15 minutos deste jogaço São duas grandes equipes Que deram tudo o que tinham Mas nada está decidido Preparem-se para um final altamente dramático Foi uma bela disputa Os dois times fizeram de tudo para conseguir a vitória Pena que só um pode vencer Mandou a bomba Como é que ele perdeu essa Desarmou o adversário E saiu com ela Kerr Lançamento por entre a defesa Essa aí foi falta É shield monetário E você está indo E aí Vai formar Você tem que tentar E você tem que aprender Doido A mentira Vai usar A mentira É Até a mentira Foi Há Endire Endire Jair Agora ele procura o espaço, depois cruza A falta está marcada Será que ele vai levar cartão? Não, não, o juiz prefere não mostrar o amarelo Tirou dali e acabou com a pressão Por cima, subiu Agora faltou um pouco de sorte para acertar a cabeçada Marquinhos Silva Inverteu o jogo lá para o outro lado Kurzawa Impediu o ataque adversário Eu não gosto de me arriscar em palpite Primeiro porque eu erro e segundo o trouxa aqui que fica sendo cobrado Mas depois dessa aí eu acho que o jogo vai acabar empatado mesmo O Paris Saint-Germain vai tentar aprontar no finalzinho Vem a batida Que bola Que linda metida de bola Esse tipo de bola enfiada é sensacional A defesa teve sorte porque estava mal posicionada O árbitro aponta ao centro de campo, jogo encerrado A partida será decidida na cobrança de penalidades máximas Não dava para exigir mais das equipes cansadas depois de 120 minutos Agora Tranquilidade, cabeça afirma, pé no lugar A fita ao árbitro, fim da prorrogação A decisão será nos pênaltis Coutinho vai assumir a responsabilidade do primeiro chute Já colocou a bola na marca para a cobrança Coutinho vai bater no primeiro Bateu em cima do goleiro Chutou fraco no meio do gol Vai querer o quê? Ele deu pênalti, pô Mbappé, parte para a cobrança Segura o goleiro Nesse caso, é muito mais demérito do batedor Que o demérito do goleiro que fez a defesa Nunca havia falado isso antes e ninguém, nenhuma na ração Goleiro para um lado, bola para o outro, Milton Lá vem o segundo batedor O goleirão foi nela, mas a bola balançou a rede Chegamos à terceira cobrança Explodiu em cima do goleiro Cara, tem que ter frieza, tem que ter experiência, tem que ter inteligência O goleiro não se mexeu, jogou na mão dele O terceiro batedor já vai se posicionar Ih, rapaz, o goleiro pulou para o outro lado errado Será que ele viu o goleiro indo para o outro lado para deslocá-lo desse jeito? Não sei, mas de fato foi o que aconteceu Foi do lado esquerdo Bateu com precisão e confiança Ele caminha até a área para bater o quarto pênalti Olha aí, à direita do goleiro Podiam ter três goleiros que não iam catar essa bola, não Bom, se ele perder agora, acabou, hein? Agora a responsabilidade é toda dele Se perder, acabou A cobrança desica a partida O futebol tem dessas coisas Jogaram bem, mas infelizmente não tiveram sorte A vida continua O campeonato não Dói demais perdermos pontos Antes de encerrar, queria agradecer ao meu amigo Mauro Betting Pela sua análise sempre perfeita durante esta noite Obrigado não por dividir mais essa transmissão, caro mestre Milton Por multiplicar essa transmissão Até a próxima Tchau